Eu não sei viver sem te amar Passo toda a semana com a cabeça à toa Eu não sei viver sem te apoiar Eu venho de Portugal, orgulho de Lisboa Eu não sei viver sem te cantar Tudo aquilo que sinto que vem cá do fundo Eu não sei viver sem te viajar Este fator da Europa e senhor do mundo Grande esporte Todo estádio a cantar Não desistas de lutar Grande esporte Eu não sei viver sem te amar Passo toda a semana com a cabeça à toa Eu não sei viver sem te apoiar É de Portugal, senhor de Lisboa Concebidos em burdeis Amor ao Sporting E ódio ao carnide Rapaziada, 1906 Queremos vê-los todos no jazigo Eu esqueci que imprimir Eu não sei viver com isso Música